Essa é o convido, a mulherada vai cantar comigo, vai Parecia uma forma de nos conhecer Eu assumo, confesso que foi sem querer pra gente se envolver desse jeito Eu que era difícil, não fiz compromisso, me apaixonei mesmo sem eu querer Prazer em conhecê-la, já é a minha estrela no filme meu que de protagonista vou te ter Prazer em conhecê-la, pra sempre quero tê-la nesse final feliz que só vai dar eu e você Prazer em conhecê-la, já é a minha estrela no filme meu que de protagonista vou te ter Prazer em conhecê-la, pra sempre quero tê-la nesse final feliz que só vai dar eu e você Sem que eu perceba, me apaixonei mais do que devia Mas te deixar assim não posso, seria covardia Os bons costumes que me trouxe nunca vou esquecer O prazer que sentia, o amor parecia uma forma de nos conhecer Eu assumo, confesso que foi sem querer pra gente se envolver desse jeito Eu que era difícil, não fiz compromisso, me apaixonei mesmo sem eu querer Prazer em conhecê-la, já é a minha estrela no filme meu que de protagonista vou te ter Prazer em conhecê-la, pra sempre quero tê-la nesse final feliz que só vai dar eu e você Prazer em conhecê-la, já é a minha estrela no filme meu que de protagonista vou te ter Prazer em conhecê-la, pra sempre quero tê-la nesse final feliz que só vai dar eu e você